Eu nasci sozinho, né? Eu e minha mãe, filho único. Minha mãe me ensinou a ser o rambo, manja. Se eu ficar na selva hoje, eu só nasci sozinho. Então, muita gente fala, pô, você vai ficar rico, vai morrer sozinho, mano. Eu tô suavão, mano. Tô suave sozinho, eu sou uma pessoa... Eu vivi do meu zero aos 18 anos sozinho. Minha mãe era meu irmão, meu pai, minha... Pra você ter ideia, os caras tomavam meu pipa, eu saio o manho, ela saia com a vassoura em cima dos caras. Pô, que ideia, irmão. Dá o pipa do meu pipa, é vassourada. E fala que todos os caras da quebrada respeitam a mãe. Vai, irmão, desacreditada, a mãe é vassourada, sai pra lá. Minha mãe não... Pô, eu ia pra rua e o cara falava, meu tio é bandido. Você já ficava com medo, né? Falava, minha mãe tá vendo aí os caras. Minha mãe era a única pessoa que eu tinha. Ela se sentia nesse dever também, né? Pô, o cara não tem nenhum homem em casa. Mas tu não trabalhava com teu pai, que tu falou? Tá, mas meu pai não era um pai. Tipo, era mais um chefe do que um pai que eu poderia falar, pô, vamos pra cima aí. Mas ele não morava contigo? Não. Entendi, entendi. Eu nasci da gozada. Entendi, entendi. Eu também. Nasci num carnaval, mas eu nasci da gozada aleatória. Ah, mas interessante que você nasceu de uma gozada, mas teve contato com teu pai, né? Então, porra, a gente que não. Sim. O contato, mas... Às vezes é bom e às vezes é ruim também. Entendi. Ah, mas nesse momento ele tá lá vendo lá, que cheio de orgulho, rapá. É, ficou meio pá agora do que eu falei aqui, mas tá vendo aí, tá vendo. Eu acho que tá certo. Ué, caralho, mas se é verdade, contrafaço no argumento, né? Não tem muito o que brigar com isso aí. Tua mãe se foi há muito tempo? No meu aniversário, 2018. Imagina, pai. Puta, que merda. Pesado. 11 de setembro. Essa data é muito forte. Por isso que eu acredito em muitas energias. Eu gosto de Nova York pra caralho. Foi as torres gêmeas. E lá é a cidade dos bruxos, né? Cidade das pessoas que são... Existe uma religião chamada bruxaria, né? Então, lá é a cidade onde tem mais contato, mais energia. Pô, lá vai gente do mundo inteiro. Não é negócio de Wicca, não, né? Essas paradas aí, eu não manjo. E minha mãe foi no meu aniversário. Sete horas da manhã, meu telefone toca. Falei, pô, deve ser alguém me dando um feliz aniversário. Pô, sua mãe acaba de falecer. Do nada? Não, minha mãe é uma pessoa que nasceu... É até interessante, minha mãe nasceu com um problema no pulmão. Então, hoje eu tô recebendo até umas críticas, porque eu fechei um patrocínio do Arguile, e minha mãe morreu do cigarro. Mas minha mãe nasceu com um problema de bronquite, problema respiratório. A vida inteira dela, desde quando nasceu até a morte, foi com um problema com o pulmão. Ela nasceu assim. O fato de ter fumado, agravou, óbvio que agravou. E mesmo ela parando de fumar 10 anos, o cigarro tem uma parada que não limpa, né? É muitos anos aí se limpar. Então, ela foi... Que doença que ela nasceu com essa parada aí? Ela nasceu com um bronquite de pulmão, usou aquelas bombinhas de... Aham. Então, desde quando ela nasceu, ela teve problema. Entendi. Caralho, que notícia de merda pra receber no dia do teu aniversário. Primeira notícia, né? Primeira, acordei já. Caralho, que merda. Sete horas da manhã. Tu tava onde? Tava dormindo, cara. Tava dormindo, mas eu aprendi. Minha mãe me ensinou muito com a morte. Ensinou o valor do dinheiro. Eu tinha, na época, 100 mil reais na conta. Tava rico. Falei, caralho, tem dinheiro. Cheguei no médico, falei... Mas eu sou pobre louco. O que é pobre louco? Qual que é o melhor hospital do Brasil aí? Que você... Pobre louco, fala. Arbott e Einstein, né? A gente só vê na televisão. Cheguei no médico. Puta, vou salvar ela. Cheguei no médico, falei... Então, eu tenho 100 mil reais aqui. Vou tirar ela aqui agora. Se não tiver, faz vaquinha. O médico olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Ele bateu no meu... Meu pai morreu comigo. No melhor hospital. Com oito médicos olhando pra ele. Então, não é o dinheiro que vai salvar a sua mãe. Volta pra casa e ora. Aí, eu olhei pra aquilo. Ali, eu aprendi o valor do dinheiro. Então, hoje... A maioria das pessoas aprende o valor do dinheiro no final da vida. Eu aprendi o valor do dinheiro com 30 anos. 28. Então, hoje, pra mim, dinheiro, pai. Se eu perder, eu ganhar... É só a ferramenta. Não, pra mim, perdeu o valor. É uma nota, pra mim, um papel. Então, pago pra todo mundo. Antigamente, eu não gostava de pagar o almoço. Mano, já revi... Rachar. Puta, meu dinheiro hoje, mano. Pô, foi legal o almoço com o cara, né? Vou lá e pago. Pô, a menina é da hora. Vou lá pagar o Uber pra ela. Não ligo, mano. Hoje, o dinheiro pra mim é... E muita gente julga, fala que o dinheiro pra mim é importante. Se tivesse sido importante, eu estaria com o meu pai até hoje. Eu larguei o dinheiro pra viver num canal que não ganhava dinheiro. É, tipo, o dinheiro é importante pra todos, mas não é fundamental, é isso? Não é fundamental, na minha vida não é, pô. Eu tinha uma vida cômoda lá com o meu pai. Pô, tinha meu carnaval, pai. Ele dava lá sem conta, mas pra mim já era o bastante. Aí tinha um carrinho meu lá, meu pai me salvava. Meu pai nunca pegou, ajudou pra carar, pô. Mas ele me fortalecia quando eu precisava ali. Entendi, caralho. História meio triste essa aí da tua mãe. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Fico pensando, quando minha mãe e meu pai for embora... Valoriza a sua mãe, irmão. Vai ser foda. Porque eu brigava com a minha mãe todo dia, era Tom e Jerry. Minha mãe implicava muito com tudo. Ela me teve velha, com 36 anos. Então eu acho que eu era tudo pra ela. E eu não sabia disso, bro. A gente não sabe que a gente é tudo pra nossa mãe. A gente só sabe quando a gente perde. Quando foda, mano. É a maior brisa isso aí. Hoje eu entendo que ela não queria meu mal. Ela só me amava de um jeito que a gente não tem a moeda pra saber. Então ela me teve velho. E, mano, eu era... Eu brigava com... Era 4 da manhã, minha mãe ligando. Filho, tá onde? Ah, mãe, vai dormir, porra. Deixa eu viver, caralho. Pum. 10 minutos depois, filho. Tô com saudade. Mãe, né? E hoje eu entendo, mano. Hoje eu entendo por que que ela ligava. E quando tu tiver o teu, tu vai ver... Mas não é pai, né, mano? Não é mãe. Verdade. Mãe ainda velha, né? Minha mãe me teve com 36 anos. Então ela me isolou do mundo. Eu não sei o que que era. Pra praia eu não ia, porque ela tinha medo de eu morrer, sei lá. Então eu fui criado numa bolha. Então tudo que eu sou hoje é graças à educação dela. Hoje eu entendo muita coisa do que que ela passava. Mas na época era briga, era xingamento, era... Porra, era Tony Jerry, mano. Que doideira. É, não. Até que minha relação com a minha mãe é legal, cara. Mas ela... Eu sei também que a minha relação foi se construindo, foi ficando melhor. Tanto com minha mãe quanto com meu pai. À medida que eu fui ficando velho, que eu fui resolvendo meus próprios problemas e tal. Aí deu melhor. Minha mãe tá aqui em casa toda hora. Ela vem aqui, inclusive, essa semana. Vai chegar aí quinta-feira. Ela reclama que eu não falo com ela no WhatsApp, lá, não sei o que. Minha mãe também, brother. Mas é porque eu não falo a minha idade com ninguém, tá ligado? Mas é sua mãe, uma hora você vai... Eu sei, não. Não, ela e quando eu vejo ali que tem uma mensagem dela ali, eu ainda... Só que o que acontece? O meu celular é praticamente só trabalho ou então coisas relacionadas, tá ligado? E minha família. Aí, por exemplo, aí minha mãe mandou um bagulho e aí, porra, ela mandou de manhã. À noite já tá... Quando eu vou ver de tarde, já tá lá embaixo a mensagem, eu nem vi, tá ligado? Não é nem de maldade. A maioria não é de maldade.